Em 2019, 1 milhão e 800 mil crianças e adolescentes foram submetidas ao trabalho infantil no Brasil. Os dados são da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que revelou também que Santa Catarina ocupa um ranking preocupante no cenário. Neste mês, o dia 12 de junho é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. A data é um chamado para a sociedade, trabalhadores, empregadores e os governos do mundo todo a se mobilizarem contra o uso da mão de obra infantil. Hoje eu recebo a Juíza do Trabalho, Zelay de Souza Felipe, para falarmos sobre esse assunto tão importante. O Rede de Inclusão já está no ar. Bem-vinda, doutora Zelayde. Obrigada pela sua participação com a gente hoje. Obrigada, Michelle. É um grande prazer. Eu agradeço muito a participação aqui no estúdio e poder contribuir com esse assunto tão interessante e tão necessário o debate. Precisamos falar sobre isso, né? Afinal, são cerca de 2 milhões de crianças e adolescentes a nível nacional que deveriam, de uma forma ou outra, estar só brincando ou só estudando e, por vezes, estão trabalhando. Pesado, né? Exatamente, exatamente. E o trabalho infantil é uma das piores formas, é uma mazela que ele acaba perpetuando a pobreza. A criança, ela fica naquele meio e ela não cresce, ela perpetua a pobreza. Então, é muito importante que a gente trabalhe para mudar essa realidade no Brasil, especialmente no nosso estado. Doutora, qual é a legislação? A gente sabe que pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, nenhuma criança pode fazer qualquer tipo de trabalho com menos de 13 anos, né? É essa a legislação? A nossa Constituição Federal, ela estabelece que é proibido o trabalho para qualquer pessoa a partir dos 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. E também, nenhum adolescente pode trabalhar até os 18 anos com trabalho perigoso, insalubre ou noturno. São essas as condições. E o que a gente vê não é isso, né? Falando especificamente do nosso estado, Santa Catarina é um estado rico, produtivo, promissor, com um IDH alto, um dos melhores IDHs do Brasil. Só que, infelizmente, tratando-se de trabalho infantil, os índices não acompanham essa realidade. A média nacional de crianças trabalhando é 4,8% de crianças e adolescentes trabalhando. E Santa Catarina são 4,9%. Então, nós estamos piores que a média nacional. E nós precisamos urgentemente mudar essa realidade. Então, a gente não está falando aqui de estados apenas, como que eu sei que no ranking ali estão os estados do Acre, Rondônia e Pará. E aí, veja, Santa Catarina em décimo lugar desse ranking, né? Para um estado que é tão promissor, é um número bastante para se pensar e trabalhar sobre esse dado, né? Exatamente. Nisso, a importância, né? Por que a gente fala nisso? É porque aqui em Santa Catarina nós temos ainda um mito e uma questão cultural que é melhor estar trabalhando do que está roubando, é melhor estar trabalhando do que não está fazendo nada. Quando a gente não consegue pensar outras possibilidades para essa criança e para esse adolescente, né? Existe outra possibilidade. A criança pode estar estudando e deve estar estudando, ou, se ela já tiver 14 anos, ela pode estar trabalhando, mas aí na condição de aprendiz, de uma maneira regular, de uma maneira protegida e não de uma maneira irregular, sem proteção alguma. E quais são, doutora, as principais atividades exercidas por crianças e adolescentes de forma irregular aqui em Santa Catarina? O nosso estado, apesar de ser um estado, né, considerando o Brasil um estado pequeno, mas é um estado que muda muito conforme a região, né? Nós temos, assim, no litoral, bastante crianças que são recrutadas para o tráfego, que é uma das piores formas de trabalho infantil. Crianças que são recrutadas e adolescentes para a exploração sexual, que é uma das piores formas, com o Sinalista Tipe, uma das piores formas de trabalho infantil. O trabalho doméstico ainda permanece muito, ainda a gente tem muitas famílias que ainda contratam a babá, a empregada, a menina com 14, 15 anos para trabalhar em casa. Nós temos, no interior, agricultura, temos em borracharias bastante adolescentes, né, que trabalham, em carvoarias a gente tem também. Então, a gente tem várias atividades. Então, é uma... o estado, o trabalho, né, as regularidades mudam conforme a região. Conforme a região. Mas a gente precisa mudar isso urgentemente. E falando em criança, a gente pensa em perigo, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, nós temos uma campanha no nosso tribunal que a gente diz as 10 razões por que uma criança não deve trabalhar. A criança está em desenvolvimento, ela está sujeita a ter maiores problemas depois na fase adulta, de coluna, de problemas respiratórios. A criança, ela não tem ainda noção dos perigos. Então, na agricultura, as pessoas têm a falsa ideia. Não, mas está trabalhando junto com o pai, junto com a mãe. Não, mas nós temos muitos acidentes com máquinas agrícolas. E ainda a gente tem também a questão dos inseticidas, né, os agrotóxicos, que causam um índice de intoxicação muito... A gravidade é muito mais alta em crianças se intoxicar. Então, não é... é um trabalho extremamente perigoso. Ele, inclusive, o trabalho na agricultura, ele consta como uma das piores formas de trabalho infantil, justamente por causa desses riscos, né? Risco de acidentes e risco de intoxicação. Doutora, a gente até escuta muito isso viajando pelo estado, inclusive no oeste de Santa Catarina, pode destacar aqui, né? Ah, mas o meu filho está só ajudando, colheu morango, né? Muitas vezes, vamos junto lá para a horta, ajudar a plantar, ou então ajudar ali com o gado, com os animais. Isso não é brincadeira, isso não é legal, né? Às vezes até a gente erra, muitas vezes, talvez, os pais, por achar que isso faz parte da família, da cultura e não é, né? É, ali tem uma questão que tem que ser bem pontuada e diferenciada. Uma coisa é a criança ajudar nas tarefas de casa, ajudar a fazer algumas atividades em casa, ajudar a lavar louça, ajudar a arrumar a cama, ajudar até mesmo na horta, desde que não tenha agrotóxico, tudo. Isso é importante e é essencial que aconteça. O que não pode, né, é a exploração do trabalho infantil, é essa criança ser responsável por aquele trabalho, né? Ser responsável por aquela produção ou também quando tem esses perigos, né? A criança ajudar lá na colher, a fazer alguma, na horta em casa, ajudar o pai, ajudar a colher uma fruta, não tem problema. Isso é até saudável. O que ela não pode é ajudar o pai e a mãe lá a colher o fumo, né? Que é uma atividade perigosa, cheia de agrotóxico. Essas atividades que a gente tem que, que não pode acontecer com a criança. Doutora, e quais são as causas a gente pode trazer aqui? Porque a criança que trabalha muitas vezes não consegue se dedicar no estudo, isso também vai refletir lá na frente, né? Eu acho que são várias causas. A gente está falando sobre um tema que desencadeia em vários outros, né? É, exatamente. A gente tem um estudo feito por uma fiscal do trabalho, ela até é conhecida como a Dama da Liberdade, eu não me recordo o nome dela agora, e ela investigou muitas causas, muitos trabalhos escravos. E a maioria dos trabalhadores escravos, praticamente 100%, começaram a trabalhar na infância. Então, a importância de a gente erradicar isso, né? Quando a criança trabalha, ela não vai crescer, ela não vai evoluir profissionalmente, ela vai perpetuar o ciclo de pobreza, e ela vai ser explorada, tanto já na infância quanto na fase adulta, né? Então, isso acontece mais em famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social? Exatamente. São crianças que estão em situações de vulnerabilidade social, e tem até um recorte racista, de certa forma. São mais as crianças negras e pardas que estão em condições irregulares de trabalho infantil. Nossa, mais um dado aí que vale a reflexão, e ela é de toda a sociedade, né? Por isso que agora, no mês de junho, a gente tem o dia 12. O que é o dia 12, doutora? Olha, o dia 12, o 12 de junho, é o dia mundial, foi um dia mundial estabelecido pela OIT de combate ao trabalho infantil. No Brasil, ele também foi instituído, foi instituído por um decreto assinado em 2008, e o símbolo do dia 12 de outubro é o catavento, é esse símbolo aqui, ó. Ele tem cinco cores, né? E ele simboliza que a criança deve brincar, né? Simboliza uma brincadeira. E por que é um catavento? Porque ele simboliza que as campanhas têm que ser perenes, permanentes. Tem que estar em constante... Movimento. Movimento. Tem que estar em constante movimento, e também simboliza a alegria que devem ter as crianças e adolescentes, que elas devem ter na vida, né? Achei muito interessante também, quando eu pesquisei, também estou usando o meu bóton aqui, né? As cores, essa alegria, a gente refletir, né? Isso aqui que é a criança, né? Exatamente. Ela pintando esse catavento, ela brincando, e não sendo explorada, né? No trabalho, que isso é coisa de gente grande. Doutora, e quais são as ações hoje do governo federal, estadual, no combate, então? É, a lei fala que todos, né? Todos temos obrigação no combate ao trabalho infantil, né? Toda a sociedade, o Estado, todos nós somos responsáveis por isso. Então, nós temos várias campanhas, né? Feito pelo governo federal, tem o Fórum Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Nós temos aqui em Santa Catarina o PET, que faz esse trabalho, né? Que eles fazem campanhas, tal e tudo. O Ministério Público do Trabalho também tem o núcleo, né? De Cô de Infância, que é também para o combate. Lá eles fazem investigações, propõem ações civis públicas, propõem ações trabalhistas, né? Fazem investigação e propõem as ações. E no âmbito do Poder Judiciário, né? Do nosso tribunal, nós temos um projeto do TST, que já tem mais de 10 anos, que é o Combate, o Programa Nacional de Redicação do Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem. Inclusive, vocês fizeram uma cartilha, né? Explicando um pouquinho sobre esse programa, esse projeto, ela vai para as escolas, como que funciona? Sim, sim. Na gestão anterior, a desembargadora Luzeria fez uma cartilha sobre isso, tanto sobre o trabalho infantil, quanto sobre a aprendizagem. E ali estão todas as informações, né? Falando sobre o trabalho infantil, quando ele pode, o que pode e o que não pode. E a questão da aprendizagem também. A gente distribui isso em escolas, em palestras, em eventos. Quando a gente faz, a gente sempre leva esse conhecimento para as pessoas. Muito importante a sua vinda aqui, neste mês de junho, inclusive, para a gente falar sobre isso e que vamos continuar falando, né? E propagando esse assunto. Doutora, existe também agora, a gente falando, o Disque Denúncia, né? Isso, é bem importante. Exatamente. Nós temos, são vários canais de denúncia que uma pessoa pode fazer. Primeiramente, o mais comum é o Disque 100, que é uma ligação gratuita, que tu pode fazer de qualquer telefone, celular ou convencional. Ele vai, é um telefone do governo federal, daí vai passar para as redes de apoio, para o Conselho Tutelar, para o Conselho de Direitos Humanos, ou algum outro conselho. E, também, a gente pode fazer uma denúncia, se a gente vê que uma criança está trabalhando, um adolescente, de maneira irregular, numa empresa, numa atividade empresarial, a gente pode fazer a denúncia, daí, na fiscalização do trabalho, numa delegacia do trabalho, ou, então, no Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, ele recebe denúncias, investiga e já entra com as ações. É um grande defensor, também, dessa causa. E, quando, então, a gente verifica esse tipo de situação, que é para empresas, né, que estão se beneficiando desse trabalho irregular, pode ser feita a denúncia no Ministério do Trabalho, ou no Ministério Público do Trabalho. Doutora, existe um compromisso aí do Brasil erradicar, né, o trabalho infantil até 2025. Será que vai dar tempo? Como está? A gente está correndo contra o tempo, na verdade, então. Exatamente. É, foi um compromisso assumido já há alguns anos. Que a gente iria erradicar, isso foi um compromisso assumido há mais de 10 anos, que a gente iria erradicar o trabalho infantil no Brasil. Porque o Brasil é um país que não precisaria ter trabalho infantil. Quer dizer, nenhum país precisa ter trabalho infantil, obviamente, mas o Brasil muito menos, porque é um país rico, produtivo. Aqui, né, a gente não tem problema de produção e nada. E nós fizemos esse compromisso na OIT. E, infelizmente, a gente não está vendo melhora dos índices, né. Com a pandemia, os índices ainda pioraram, né. A gente só vai ter os índices mais precisos quando terminar o censo, que ainda não vieram os dados, né. Mas a gente sabe que os índices não são bons. Precisamos, então, alertar e aproveitar muito esse mês de junho para falar sobre o tema, né. Exatamente. Agora, no dia 12 de junho, que é o dia mundial, né. Primeiro, a gente deve falar sempre. A gente deve conversar esse assunto sempre, sempre fazer campanha, sempre conscientizar. Mas o dia 12 de junho, ele vai ficar, tem que dar um enfoque para ele. Quero te agradecer a participação aqui. Acho que foi... a gente conseguiu trazer um pouquinho, né. Porque tem tanto assunto sobre isso, né. Mas parabéns pelo trabalho também do Tribunal do Trabalho aqui de Santa Catarina, né. Em fazer essa campanha, colocar os catarinenses à parte. E que está super disponível lá no site de vocês também. O material, inclusive, né, doutora? Isso. Nosso material está no nosso site, né. O site do Combate ao Trabalho Infantil. Lá a gente tem a cartilha, as cartilhas, os materiais, né. E a gente está à disposição para quem precisar, né, para contribuir com essa causa tão necessária. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada também. Lembrando que essa causa é uma causa de todos. Abraça você também. Tenha mais informações sobre o assunto. Converse em casa, na escola, no trabalho. Vamos fazer aí um mês de junho bem consciente sobre a importância de erradicar o trabalho infantil. E a gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Legenda Adriana Zanotto